Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente da escola doutor Francisco Simões de Lima e hoje dia 28, 28 de abril de 2022, data em que graças a Deus o mundo está começando a sua normalidade, claro que a pandemia ainda não acabou, mas a Prefeitura de Petrolândia depois de dois anos anuncia o seu calendário festivo para a temporada junina, que por sinal vai ser antecedida Bem, eu estou aqui ao lado do Prefeito Fabiano Jacques Marques, Fabiano, creio que é um momento de muita emoção satisfação, emoção voltar a anunciar festas para o povo de Petrolândia, fala um pouquinho, faça um resumo aí que eu sei que você está emocionado Pois é, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Vem, quero agradecer a você por fazer a cobertura aqui e realmente é um momento de muita alegria da gente, como Prefeito, organizar a volta das festas, do calendário festivo de Petrolândia Especialmente com uma grade ótima dessa e com antecipação para programar a vida dos turistas, para programar os nossos lojistas, o dono de bares e restaurantes posadas, toda a cadeia turística da cidade, da rede hoteleira Então a gente fez de uma forma que todos se organizassem e é uma alegria grande, uma satisfação fazer isso aí de uma forma ordenada e com bandas de renome nacional No primeiro ano, pós pandemia, que é agora, 5 de junho, começando 30 de antes a primeira festa que é o Forró na Roça No caso, o Forró na Roça confirmado para o dia? 28 de maio 28 de maio E a gente convida a todos vocês, todo o povo de Petrolândia, do entorno, da região, da micro região de Itapariga que tragam seus parentes, seus amigos para vir curtir realmente um Forró na Roça porque é lá no Projeto Apolo de Sales, onde antigamente foi o Raial dos Amigos e depois foi o nosso São Pedro e também o aniversário da cidade aí o nosso Matheus de Cauã, o Wesley Safadão O Wesley Safadão vai ser no período? No dia 30 30 de? De junho 30 de junho, vamos nos preparar aí Wesley Safadão Safadão Exato E as outras atrações que você falou aí? Maninana do Forró Maninana do Forró Atrações locais Vamos ter também desejo de menino, vamos ter cavalete do forró Forrózão das Antigas Então Fabiano, agora uma coisa bem interessante aí Você Realmente, Paulo Lúcio, Júlio Neto de Barrinho Só para finalizar E você aí anunciou também que a possível volta da Petrofest? Sim, para o ano A gente ia fazer agora, realizar agora, esse ano Mas aí não foi possível que ainda existia ainda aquele receio com a pandemia Mas já está marcado para abril Está confirmado, abril Abril de 2023 A volta da Petrofest? Exatamente, em um outro formato Vamos trazer essa alegria E esse reforço para o desenvolvimento econômico e social De nosso município, de nossa querida Petrolândia E vai rolar festa Com certeza Como diz aí, Beto Valeu, Fabiana Valeu, WebRádio Petrolândia Bloco de Acerramalho Entrevistando aqui o prefeito Fabiano Jacques Mar Valeu, meu Deus Que aí E aí E aí Obrigado.